Olha, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, Pacto Federativo, porque hoje o Brasil vive sem controle, União Estado-Município, com criança bonita, todo mundo pai de criança, com criança feia, ninguém é dono de pai dessa criança, precisa, nós PSDB, nós deputados, Congresso, vamos cobrar reforma de Estado, um pacto federativo para cada espera que deve ser feita e passa dinheiro dela, hoje dinheiro centralizado na mão de área federal. Vou dar só um exemplo, saúde, 15 anos atrás 60% federal bancava e 40% Estado-Município, hoje inverteu, hoje União Banca 40% e 60% Estado-Município, isso não dá, porque a maioria de arrecadação vai para Brasília direto. Olha, no Pacto Federativo também é positivo, porque onde arrecada dinheiro, no município, gasta no município, arrecada no Estado, gasta no Estado e fica menos corrupção, porque quando o lugar arrecadado, gasto, vai ter fiscalização da população. Se é por isso, minha gente, é um favor de mudança rápida, chega de Brasília, Brasília é cheio de problemas, cheio de corrupção, precisamos descentralizar trabalho, hoje descentralizado, obrigação de prefeito e governador, mas primeiro centralizado em Brasília, vamos mudar isso. Precisamos do Pacto Federativo já e precisa da PSDB usar isso como bandeira, porque o povo vive no município antes de viver no Estado e na União. Grande abraço, vamos na luta para aprovar o Pacto Federativo.